Olá, graça e paz. É um prazer inoxidável estar com você em mais uma Devocional. Vamos juntos a Caminho de Pentecostes? Hoje, deixa eu ler com você o que está no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 21. É mais uma experiência que os discípulos têm com Jesus depois que Jesus já havia ressuscitado. Agora, eles estão reunidos em um determinado lugar e Jesus vai, então, em direção a eles. Havia algo que eles precisavam para dar início à sua jornada em relação ao ministério que havíamos sido designados para fazer. Na verdade, havia algo que eles precisavam experimentar antes que eles, de verdade, viessem a ser tudo aquilo que Jesus desejava e queria que eles fossem. Então, antes de lançá-los para o mundo, antes de lançá-los para o ministério, antes de movimentá-los na direção que ele queria, Jesus aparece para eles. No versículo 21, ele diz assim, Jesus, aparecendo outra vez, diz assim, Paz, seja convosco. Certamente que esta era a paz que precisava acompanhá-los durante todo o tempo. Não haveria como lançá-los para fora, para o ministério, para o serviço, sem que eles experimentassem desta paz. O texto diz mais, Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, agora estava se estabelecendo um propósito e um parâmetro. Jesus está dizendo que eles estavam sendo enviados da mesma maneira como ele foi enviado pelo Pai. Ou seja, havia um destino profético, havia um caminho de renúncia que viria pela frente, havia um caminho de entrega, de sacrifício, um caminho de obediência, um caminho de submissão. Todas estas coisas seriam requeridas dos discípulos, porque então, da mesma maneira como Jesus foi enviado, eles também estavam sendo enviados. Não sei se você lembra Filipenses 2, que diz assim que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se anulou, assumindo a forma de homem, como homem foi servo e como servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi desta maneira que ele foi enviado. E é desta maneira que eles estavam enviando também os discípulos. Para este mesmo caminho de renúncia, de sacrifício, de obediência e de entrega. Aí Jesus então segue. E havendo dito isto, seja, liberou sobre eles a paz, apontou sobre eles o caminho, disse agora o caminho é esse, vocês enxergaram em mim o que eu fiz com o envio do Pai, agora é a hora de vocês fazerem a mesma coisa. Então, depois de ter dito isto, o versículo 22 diz assim, Porque tudo aquilo que ele havia dito anteriormente dependia então da manifestação do Espírito Santo na vida daqueles homens. Seria impossível eles cumprirem os chamados, serem enviados como Jesus foi enviado, se o Espírito Santo não estivesse agindo na vida deles. Nós, já em outras devocionais, até falamos sobre isso, falando especificamente sobre Jesus e da importância que o Espírito Santo ocupou na vida de Jesus. O início do seu ministério público no batismo, quando ele foi então ungido pelo Espírito Santo, como esta unção do Espírito sobre a vida dele levou a pregar as boas novas, a libertar cativos, a curar enfermos, a manifestação do Espírito Santo na sua vida fez com que ele cumprisse o que o Pai queria que ele fizesse. Agora, ele quer que os discípulos sigam no mesmo roteiro, façam as mesmas coisas. Então, era impossível que eles fizessem sem que antes eles recebessem o Espírito Santo. O que acontece aqui com eles é aquilo que aconteceu com Jesus no batismo. Os céus foram abertos e o Espírito Santo veio sobre Jesus. Agora, o próprio Jesus vem até os discípulos e libera sobre eles o Espírito Santo. Então, cheio do Espírito Santo, vivam a vida de paz e cumpra com aquilo que Deus tem mandado você fazer. Você pode perguntar assim, mas o que é que Deus mandou eu fazer? Assim como o Pai enviou Jesus, assim ele envia também a sua vida. Amém? Beijo no seu coração. Vamos em frente pelo rei e pelo reino inabalável. Tchau. Tchau.